Pensei que o café da manhã estivesse pronto. Só um minutinho, peraí. Cadê? Ah, achei! Olha, isso aqui é o que você vai precisar pra fazer café. Se tá com pressa, faz você! Tó! Ela, o que é isso em seu rosto? Perfeição, meu anjo. Vou limpar agora mesmo. Meu amor, como eu vou limpar o que esteve sempre em mim? Pobre ela! Cinderela! É como vamos chamá-la? Não sei o que você tá falando com essa cara de sapo. Devia estar numa lagoa. Fedida! Ainda sente-se conosco. Não prefere comer quando todo o trabalho estiver pronto, ela? Ou devo dizer, Cinderela? Quem disse que eu vou ficar aqui com vocês? Eu vou dar um rolê. Vou lá pro acampamento Nick Biff. Bye! Tá rindo do que, afogada? Fala na cara, porque nas costas eu deixo pra você fazer massagem, tá? What you say? E aí Ei Scripture고, Lindsey. Finute-la do que essa carinha? Você vai ficar aqui, né? Som para oestab verdadeira. Se commercials, Matrix paz e a fé! Saça fora, mas né? Se for mais. Valendo-la do que ele tá caçando por людей? Sim! Só que ele vai gelen belly!